Ai ai que beleza que eu estou na minha casa no ferro velho Eu quero abraços quentinhos Vou subir nesse ferrão pra ficar ali em cima de boa Ai quer saber o que eu vou fazer? Eu estou querendo pegar a minha namorada Quer dizer, ela ainda não é minha namorada mas ela vai ser O nome dela é Missy Kissy Wissy Lissy E ela gosta de beijos quentinhos E eu gosto de abraços quentinhos então a gente vai se abraçar Se abraçar e se beijar quentinho Ai ai que beleza Agora eu vou fazer uma ligação pra ela pra marcar um encontro romântico Alô? Alô? Oi Missy Kissy Wissy, tudo bem? Oi meu amor, ai eu estou melhor agora que eu acabei recebendo a sua ligação Não é cobrança não né? Não, não é cobrança Então eu estava querendo marcar contigo gatinha Porque eu nem é cobrança Não vem com esses papinhos Ai não é cobrança não Eu estava querendo marcar da gente sair, entendeu? Ai sair Ah, se bem que eu ainda não creio Ah! Ah! Eu caia! Como é amor? Ai meu Deus! Pronto, voltei Pode falar Amor então, está meio tedioso meu dia Ah, se a gente pudesse sair eu acho que teria mais diversão Yes! Tá bom Me encontra na esquina com a Cranway com a Avenida 7 Ai, é aquela com a minha aranha gravou o filme? É, exatamente Tchau bom, beijo, tchau Beijo na boca, tchau Caramba, ela plantou um beijo na boca pra mim Haha Yes! Eu perdi meu bebê virtual Agora eu só vou fazer uma massagem na banheira Eu vou fazer uma hidromassagem legal Pra gente se encontrar no encontro romântico Galera, olha só que loucura O Huggy Wuggy conseguiu marcar o encontro romântico com a Miss Kissy We Eu nem sei se o nome dela é isso É mais ou menos isso Enfim Ela está muito feliz e com muita vontade de encontrar o Huggy Wuggy E ele ainda mais Então eu acho que esse encontro romântico vai dar um entrasamento bem legal Então pessoal, vai deixando seu joinha Se você curte essas aventuras aqui do canal Brick Games E se você não é inscrito no canal, se inscreve Porque tem 3 vídeos todos os dias Pra vocês se divertirem, darem risada e acompanharem as nossas aventuras Então é isso e agora bora pro vídeo Pronto, marcado o encontro e já não vai ser mais tão tedioso Esse lugar aqui parecendo um nada Que com nada E eu não sou de ficar andando no meio dessa bagaça Eu quero arrumar um homem rico Ai, sei Tomara que ele não morre num ferro velho, né Nem carro eu tenho Vou pegar o carro da minha irmã aqui, ó Que ela guarda normalmente no meio desses pelinhos quentinhos que nós temos Aqui Ai, pega isso Pronto, peguei ele aqui, meu alt Agora eu vou encontrar aquele gato do Hug Olha como eu sei dirigir Ai meu Deus do céu, que direção perigosa Coitado do Hug Wang Ele vai encontrar com essa interesseira Ai, isso vai dar ruim Ai, ai, agora que eu estou com minha casa prontinha Para a nossa encenação romântica Com a minha banheira de hidromassagem A minha piscina E tudo mais Essa casa é alugada no Airbnb Porque eu moro no ferro velho Mas eu juntei dinheiro durante um ano para poder pagar Ai, ai Um MacBook Pro E aqui Uma champanhe Essa gatinha Vai adorar esse encontro romântico Com o Hug Wang E ela já deve estar chegando Eu vou lá para a porta da casa para encontrá-la Ah, ah, ah Lalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalal Ai, ah, ah Ah, ah 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 É proibido estacionar aquilo, a misguanha Ah Ah Kissy Vai tourando minha coluna Ah, Kissy, calma aí Eu vou usar aqui uma técnica de massagem tântrica Ah Ah Que mais gostoso Às vezes você melhorou Peraí, você tem que estralar minhas costas Igual no filme do Homem-Aranha Ah, do Homem-Aranha Ah, ah, ah Ah, não vai Ah Ah Pronto, nossa Não senti tudo de boa Ah Tô estralando aí, tá gostoso Tá Ah Para de me parcer, garoto Peraí Essa casa é sua Ah É, é minha sim Ah Ah Que casa é bonita Eu adoro homens que tem uma casa bonita Mas peraí Não é nada de interesseira não, bebê É só porque eu gosto de me sentir segura Ah Essa é a desculpinha que as mulheres hoje em dia estão usando para ser interesseira Ah Entendi Então vem, amiga Vem cá Vem Ah Eu já pensou Não, vou falar depois Eu já pensei em quê? Ah Como Porque só existe aquele lance Que os homens que usam as mulheres Mas as mulheres também podem usar os homens Ah Estela Boa Nada a ver isso Chega aqui Depois eu conto Ela vai me roubar Ela vai me roubar Volta aqui Claro que não Você é DJ? Ah Sou Sou DJ Porque eu vi uma mesa aqui Eu gosto de DJs Eu sou novo DJ Tipo o Alok Quer ver? Ah Vai Vou meter um som Quer ver? Vai Calma aí Calma aí Que eu tenho que botar aqui no P-Drive Ai Ai Eu tenho que você pôr com os dedos Pega a visão Eu sou o DMC Rodolvio Os moleque é liso Aqui o Linage O Alok É alguém depois O Alok De novo Passou batido Os moleque é liso Os moleque é liso Os moleque é liso O Alok O Alok O Alok O Alok É alguém depois O Alok O Alok O Alok De novo Passou batido Ah Os moleque é liso Os moleque é liso Os moleque é liso Só pela diversão eu vou falar meu nome é Carla Vem cá Carla Vamos ir no nosso encontro na banheira Carla Eu te amei Cadê você? Eu tô na banheira Ai Eu tô escutando É uma jacuzzi bebê Sim Sem o Jai E sem o Z Hahahaha Meu Deus Como essa água aqui É relaxante É relaxante É boa né Muito boa Eu queria te dar um beijinho Eu queria te dar um beijinho Um abraço contigo Um beijo Isso Vem cá Era o animation Ah Ela tá me engolindo Viu Ah Que beijo gostoso Ah de novo Tá bom Não dá nada Isso é meu Isso é tudo alugado Eu só queria fazer isso Pra te beijar Mentiroso Eu odeio Interesseiros Interesseiro do caramba Não dá nada Não dá nada Tchau Um beijinho Uma banheira Vai Uma banheira alugada Pobre Ah Ah Vou fugir daqui Antes que ela me marque Eu sabia Ai Galera Esse foi o vídeo de hoje Foi muita loucura Muito engraçado Espero que vocês tenham se divertido E dado risada junto comigo Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau